O que é que você me dá aí? Foi você. Bem, realmente eu gostaria muito de poder ficar, mas felizmente eu... Você vai ter o coronavírus. Puxa! Agora sim eu entrei bem. E agora o que eu faço, paizinho? Não passe isso pra mim, moleque! Com licença. Desculpe, professor Girafales, mas acho que não é pra tanto. Não.